Música Oi pessoal, tudo bom? Não sei se vocês estão acompanhando os vídeos aqui do canal Mas vocês já devem ter percebido que aqui no nosso quarto mudou muita coisa A mamãe comprou alguns móveis novos pra facilitar na nossa vida Nós estávamos com muita dificuldade pra estudar porque a gente não tinha um cantinho de estudos Na hora de se arrumar, dava a maior briga no banheiro porque todo mundo queria se arrumar ao mesmo tempo E aí a mamãe comprou uma penteadeira também E o nosso quarto tá ficando cada dia mais lindo E como vários amiguinhos pediram pra mamãe mostrar o nosso quarto Ela resolveu fazer um tour e mostrar tudinho pra vocês Então eu estou aqui pra ajudar a mamãe nesse tour Nós vamos mostrar todos os detalhes do quarto pra vocês Então se vocês já estão gostando do vídeo, não se esqueça de deixar muito like aqui embaixo E de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo Agora vamos deixar de enrolar e vamos pro tour, não é mamãe? Vamos sim Alice, tem muita coisa legal pra mostrar e eu tenho certeza que os amiguinhos vão adorar Isso aí amiguinhos, não saiam daí hein? Então vamos para o tour Por onde a gente começa hein mamãe? Acho melhor a gente começar lá pela escrivaninha Boa ideia, vamos lá Aqui nesse canto fica a nossa escrivaninha Ela é bem grandona e cabe todo o material da gente Olha que aqui tem muita criança hein Então pra caber tudo tem que ser bem grande mesmo A mamãe comprou essa cadeira linda, rosa E colocou essa manta pra ficar bem confortável pra gente sentar e estudar Ai é tão bom estudar nessa escrivaninha Todo mundo aqui ficou até mais estudioso depois que a mamãe comprou Aqui nessa parte de cima ficam os nossos livros Filha, você tá em cima da cadeira? Ai, tô sim mamãe Ô, opa Cuidado filha, você vai cair Já vou descer mamãe, é rapidinho Cuidado hein Então ali naquela parte de cima ficam os livros Tem algumas coisinhas guardadas ali naquelas portinhas Mas eu não vou abrir agora senão eu vou cair dessa cadeira E a mamãe vai brigar comigo Vou sim, desce daí filha Tá bom Opa, desci mamãe Aqui em cima da escrivaninha fica o nosso computador A mamãe comprou porque a gente tinha que fazer pesquisa lá na biblioteca Já pensou? Levar todo mundo pra biblioteca? Era muita gente, dava muito trabalho Agora ficou tudo mais fácil Tem também essa acromeda aqui que é uma polaroide Que a gente tira a foto e a foto sai na hora Aqui em casa todo mundo adora fotos Então essa câmera está fazendo o maior sucesso Tem também um abajur ali atrás Que ele acende né mamãe Acende só pra eles verem Pera aí, deixa eu mostrar Tem um botãozinho aqui na frente Que é só a gente apertar Opa E olha lá como a luzinha acendeu Viu só que legal? Quando elas quiserem estudar e tiver um pouquinho escuro É só acender Fica tudo mais claro pra poder ficar melhor pra estudar Tem mais um monte de coisa em cima dessa escrivaninha Olha lá, tem plantinha Tem um potinho com canetas, tesoura Tem um tablet que fica lá em cima Pra poder marcar a hora pra gente ficar vendo E tem também um monte de papéis aqui em cima Papéis eu não vou mostrar não Porque vocês já devem ter visto Bom, aqui nas gavetas Ficam materiais de escola Então tem pranchetas Tem pastas Tem folhas Tudo organizadinho aqui dentro Pra na hora que eles precisarem Eles saberem onde tá Já nessa outra gaveta aqui Ficam todos os cadernos Então eles ficam todos aqui organizados Pra quando precisarem Eles vêm aqui e pegar Cada um pega o seu Uou, vocês viram que legal, amiguinhos? Tudo muito bem organizado Agora não fica mais aquela confusão de manhã Na hora de ir pra escola De eu não sei onde tá o meu caderno Onde tá meu lápis Cadê a minha mochila Fica tudo organizado aqui nas gavetas Agora vamos continuar com o topo Deixa eu ver o que a gente pode mostrar Ah, tem aquela cadeira lá no fundo do quarto Que é onde a gente senta pra ouvir música Mamãe, você mostra lá aquela cadeira? Mostra sim, filha Pode deixar Então, amiguinhos, desse cantinho aqui Fica essa cadeira Que ela é bem fofinha Toda peludinha Aí tem uma almofadinha de lua E uma almofadinha de estrela Pra poder decorar Tem um cachorrinho de pelúcia Que fica aqui pra elas poderem brincar E elas adoram ficar sentada nessa cadeira Ouvindo música Aqui do lado da cadeira Fica essa mesinha Com o rádio em cima E o celular fica bem aqui Pra poder tocar toda a playlist Que elas tem no celular Então elas adoram ficar aqui no quarto Ouvindo música E eu coloquei também um vasinho Com umas flores ali atrás Pra dar um charminho Ficar mais bonitinho Ah, e agora esse lado Deixa que eu vou mostrar, mamãe Então vai lá, filha Mostra o resto do quarto Para os amiguinhos Então, amiguinhos Desse lado aqui Nós temos essa cama linda É uma cama com docel Pra quem não sabe Docel é esse fono rosa Que tá ali por cima da cama E fica caindo pelos lados Fica parecendo cama de princesa Como vocês estão vendo aqui, né? Muito linda Então a mamãe botou essa colcha linda Toda de nuvem Rosa e branca Aí aqui colocou algumas almofadas Tem travesseiros Tem essa almofada de unicórnio Que é bem fofinha Tem a bonequinha Tem a bonequinha E tem outras almofadinhas Eu adoro uma cama cheia de almofadas Na hora de dormir A gente tem que tirar tudo, né? Mas fica bem bonito na decoração Aqui do lado da cama Tem esse criado mudo Já era branco Aí agora a mamãe trocou por esse rosa É igualzinho Só mudou a cor Aí a mamãe colocou algumas decorações em cima Você pode mostrar, mamãe, as decorações? Posso sim, filha Coloquei esse abajur Porque se eles acordarem a noite de velho escuro É só eles acenderem Tem um botãozinho ali embaixo Que é só apertar pra acender Coloquei também um despertador Porque aqui pra elas acordarem é um sacrifício Então se não tiver um despertador Ninguém acorda Coloquei também esse quadrinho Que tem umas borboletinhas Que eu achei muito fofo Coloquei uma caixinha de lenço Porque aqui sempre tem alguém resfriado Então é bom ter lencinho de papel no quarto E tem também essa jarra com flores Que eu acho que dá todo um charme no quarto Olha que lindo que ficou Aqui na gavetinha a gente guarda algumas coisinhas Olha, tipo relógio Tem um reloginho delas aqui na gaveta E tem algumas pulseirinhas, colares Ó, tá tudo aqui guardadinho Então se elas precisarem também É só pegar E aqui embaixo tem uma carruagem Que é a carruagem da Cinderela Olha só Tem dois cavalinhos puxando E aqui é a carruagem Ela abre Pode colocar alguma coisa aqui dentro se quiser Pode guardar brinquedos Ou o que elas quiserem É muito linda, né? Aí eu coloquei aqui embaixo Mas a parte que eu mais gostei foi sem dúvida Essa penteadeira aqui Olha só como ela é enorme É muito linda E tem muita maquiagem aqui pra gente poder usar Sem contar que a luzinha acende Mostra pra eles, mamãe Acende sim É só a gente apertar aqui em cima Que a penteadeira se acende E fica mais fácil pra elas fazerem a maquiagem Viu só, amiguinhos? Que legal E mostra as coisas que tem em cima, mamãe Tem muita coisa aqui Tem até um notebook ali também O que esse notebook tá fazendo aqui, mamãe? Ah, eu que pergunto Alguém devia estar usando e largou aí Aí não é lugar Pois é Daqui a pouco ele tá todo sujo de maquiagem Vai mesmo Deixa eu tirar logo daqui Vou deixar em cima da cama Depois você guarda Pode deixar, mamãe Que eu guardo sim Agora vamos ver o que tem ali em cima da penteadeira Olha, aqui em cima da penteadeira Tem algumas maquiagens Aqui tem um pó Aí vem com a esponjinha pra poder aplicar Elas adoram passar maquiagem, né? Aqui tem o hidratante Fica aqui em cima se elas quiserem usar também Aqui tem uma paletinha de sombras Deixa eu abrir aqui pra mostrar Como é muito linda Olha só Uma paletinha de sombras Tem algumas presilhas aqui em cima E também aqui na gavetinha Tem algumas coisinhas Depois eu mostro a gaveta Tem esmalte Tem um esmalte verde E um rosa Tem um babyliss Pra elas cachearem o cabelo Olha que legal que ele é Então eu quero ver quem vai ser a primeira A usar esse aqui pra cachear o cabelo E tem também um vasinho de plantas Aqui na gaveta Como eu tinha falado Tem alguns pincéis de maquiagem Tem um batom Tem algumas presilhas Grampo, elástico Então fica tudo aqui dentro Caso elas precisem E tem também este banco Que é muito fofinho Ele é todo peludinho Pra elas poderem sentar Pra se arrumar na penteadeira Agora só falta mostrar O nosso guarda-roupa Mamãe Ele é tão grande Eu não vou conseguir mostrar Então eu vou deixar pra você Tá bom filha Pode deixar que eu mostro tudinho Olha lá Mamãe Capricha Que eu quero que os amiguinhos Vejam tudo que tem aí dentro Não se preocupe Eu vou mostrar tudinho Então tá bom Bom amiguinhos Este é o guarda-roupa Ele é bem grandão Ele tem essa porta Aqui no canto Onde eu organizo Várias coisas Aqui na parte de cima Eu coloquei algumas almofadas Travesseiros e colcha Na de baixo também Aí aqui tem algumas bolsas Mais bolsas aqui na parte de baixo E aqui embaixo de tudo Tem a mala de viagem Uma das malas de viagem E uma necessaire Agora aqui tem a parte maior Vamos abrir Aqui ficam vários vestidos Todos organizados Os mais longos Os de festa Aí depois vem os mais simples Aqui na parte de baixo Eu coloco alguns sapatos No caso tem um patins aqui Tem outro lá atrás E aqui tem algumas botas Tem um atrás Tem outro aqui na frente também Aqui na parte de baixo Tem uma gaveta E aqui dentro Eu guardo toda a coleção De biquinis delas Tem aqui maiôs Biquinis E saída de praia Tudo separadinho Então fica tudo organizado Nessa gaveta aqui E aqui na porta do guarda-roupa Vem essa penteadeira aqui Que é pequena Como eu mostrei Então elas ficavam brigando Pra ver quem é que ia se arrumar primeiro Então por isso eu comprei a outra Olha ela também é bem legal Tem essa bancadinha Tem um espelho bem grande Então agora elas podem dividir Algumas se arrumam na outra penteadeira Enquanto umas se arrumam aqui E este aqui é o banco Que acompanha esta penteadeira aqui do guarda-roupa Então elas podem sentar também Pra se arrumar Vou deixar ele aqui no cantinho Agora a gente já pode fechar E aí filha Deu tudo certo? O que você achou? Ah eu acho que os amiguinhos adoraram o tour Vocês gostaram amiguinhos? Viu só? Eles adoraram mamãe Ah e nosso quarto ficou lindo né? Então agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Qual parte do quarto vocês mais gostaram? A minha preferida é a penteadeira Porque eu adoro me maquiar Se bem que eu gostei também da escrivaninha né? Ah e agora eu fiquei na dúvida Mas eu gostei do quarto todo Então vocês comentem aqui Qual parte vocês mais gostaram Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar bastante like aqui embaixo A mamãe fica muito feliz quando ganha muito like hein? E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito Assim você não vai perder nenhum vídeo E compartilhe também com seus amiguinhos Tenho certeza que eles vão adorar Agora eu vou aproveitar um pouquinho do meu quarto E vocês aproveitem pra assistir os vídeos Que a mamãe vai deixar aqui no final pra vocês Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Ah eu acho que agora eu vou estudar um pouquinho Um beijo e até o próximo vídeo